A CIDADE NO BRASIL O que é? 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 É assim, não Diz-me você tem pijama boca Ou tem espírito mau Baby, tu te desconfiarei Você não é normal Barulho controlado! DJ, só está aí contigo Nós vamos vir Um, 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 remarquando Isso é bom Outro Olha, olha sou Eu já sou Mintando so Meu seugrinho vem descendo Oh, o Tirem só Voria tanto sucesso De repente vão me assustar Oh, isso vai estar De repente vão me assustar Oh, isso vai estar Então! As duas duas se empregam Júzia Um lado aレmço As duas são S dois dois As duas duas se empregam Puro socorro É, é, é É, é Pente Boa noite e caderno Segue mais É isso aí, badeira É Que todo mundo tem a proqueira Eu vou tomar pra vida glória O unido Deus é esforço O amor é nos proteger Vem ou o dia ? O amor é na mídia? Que todo mundo tem a proqueira Eu vou tomar pra vida glória Pente a 500 ou aSSUS Transform Pente a 500 ou aSSUS E ai O ain Bob E ai Já está Já está Já está Já está Por nosso amor Já está Já está Já está Pelo amor de Deus 10 palmas, 10 palmas Está positivo Está positivo Não merece amor Mais alto do que seu E a lua Tem um amor tão perfeito A gente consegue levar Quando estou do teu lado Eu me sinto um bebê Cadê esse pão pessoal aí? Pabllo Frito de J Let's go! Oh dear Artístico de Deus Yeah Let's go baby Ótimo Tchau 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 E as mais de medo que o cuento é fazer Esse seu nicho de carinho Meu sorriso me faz bem Estou combinado entre amar Ficar comigo Eu não comprei Eu não posso mais lá Que quer ouvir Eu não posso mais lá Você volta mais que mulher Eu e tu e eu sou um dia Meu padre tem que ver Você volta mais que mulher Eu e tu e eu sou um dia DJ, 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 DJ Cadê as pônes? Cadê as pônes? Cadê as pônes aí? Vamos lá! É isso aí, tá bonita, tá bonita, tá bonita Hoje eu vou falar Tudo o que eu ia falar Há um tempo atrás Mas mesmo que nada em ti Mudou Parecia de tudo E eu não consegui ficar um dia Há um tempo atrás Vamos lá! 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 Vamos lá!